Meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Eu gostaria que você do outro lado entendesse que nós estamos fazendo um processo de transição neste canal. Ficamos três anos fazendo um trabalho de militância política, em especial um trabalho voltado para a militância de Ciro Gomes, porque nós queríamos fazer um trabalho de formação de militância, em especial no caso da militância de Ciro Gomes, trazendo um material reflexivo que pudesse essa militância ampliar a sua capacidade de divulgação das propostas de Ciro Gomes. Nós fizemos isso com muito gosto e eu não me arrependo de ter feito isso, porque foi algo muito importante, porque a gente fez aqui um trabalho, só que o ciclo terminou. Eu mesmo, começou esse ciclo de mudança quando eu tinha me filiado ao PDT, deixei de me filiar ao PDT, me desfilei do PDT esse ano, e eu percebi que o meu trabalho como formação de militância já não estava atendendo as necessidades desta militância. Então eu preferi encerrar esse ciclo, mudar o nome do canal e voltar e ampliar as possibilidades de reflexão. Não falar só de política e muito menos ficar falando somente para um setor ainda da política brasileira, que é o setor de apoio a Ciro Gomes. Isto significa que eu não vou falar de política? Não, eu posso falar de política aqui, mas eu quero falar de outras coisas também. E quero dizer que eu não vou aqui ficar falando sobre Ciro ou sobre qualquer outro pré-candidato, porque isso não é o interesse deste canal hoje. Podemos fazer uma análise comparativa daqui a pouco? Dependendo da situação, até posso fazer, mas eu não tenho mais o compromisso de fazer isto. Ontem eu recebi um pedido para que eu falasse sobre Aldo Rebelo. Eu disse que eu não ia naquele momento ver, que eu não ia falar, porque eu ia entender o processo e tudo mais. Mas eu cheguei a uma conclusão que se eu ficar atendendo esse tipo de pedido, eu nunca vou sair daquilo que eu quero fazer aqui, que é ampliar as possibilidades. Portanto, meus caros, peço que vocês entendam que este canal não vai se prestar mais a ser um canal meramente político, mas sim um canal reflexivo. E aí eu precisaria dizer a você que muito mais que falar de política, eu preciso falar sobre cidadania, sobre história, sobre desenvolvimento humano, sobre comportamento, sobre tantas outras coisas tão importantes quanto política. É isto. Obrigado. Obrigado.